Porque eu trabalho com pet shop, né? Eu trabalho com pet shop e eu queria entender um pouco mais o comportamento de alguns cachorros, assim, dentro do pet shop. Beleza! Por exemplo, tem cachorro que é medroso e acaba mordendo. Hoje em dia eu já sei, tipo, se o cachorro tá com medo e quer morder, porque tem cachorro que pode morder ou entrar em fuga, né? Ótimo! Então a gente acaba entendendo, assim, um pouco mais. Então você vê o jeito que o cachorro tá se comportando, você já sabe mais ou menos como lidar com ele, né? Tipo, pra você evitar uma mordida ou evitar do cachorro ficar estressado dentro do pet shop também. Isso é... você lá no pet, você é banhista? O que que você... ou você faz a partir de... O pet, na verdade, o pet é eu e minha esposa, né? Legal! Que é contando um pet shop. Então eu sou o banhista e o tosador e ela trabalha no atendimento. Então a gente acaba nós dois fazendo tudo. Entendi! O cachorro, ou... Tanto assim, tem alguns cachorros que a gente, tipo, que eu busco. Depois eu vou entrar nesse detalhe também. Tem alguns que eu busco andando, que é como a gente mora perto. Então tem um condomínio que a gente busca o cachorro. Então tem cachorro que não sai muito de casa. Tá! Aí eu acabo aproveitando esse momento pra ir buscar o cachorro andando, o cachorro ver na rua, andar o cachorro na rua, ver o sol dentro do condomínio. E... Isso! Aí a gente acabou montando o pet e trabalhei ela. Porra, show de bola, cara. Legal pra caramba, porque o mercado é muito grande, né? Gigantesco. Tem... uma das coisas que eu falo é... O sol nasce pra todo mundo, mas brilha pra poucos, né? Isso! E se a gente não correr atrás desse brilho do sol, cara, ele não vai... Ele não vai chegar. A gente tem que correr atrás desse brilho do sol aí. Não tem muito jeito. E a gente... É... Mas é bem legal isso que você falou. Porque é o seguinte. A cabeça das pessoas... E até, cara, posso falar de tosadores, banhistas, donos de pet shop. E é, tipo, botar o cachorro pra dentro, se virar e devolver aquele cachorro pra pessoa de banho tomado e tosado. E às vezes isso causa um trauma, um estresse. Às vezes o cachorro... Cara, eu me lembro quando eu tinha o meu primeiro cachorro, eu passava na frente, eu passeava com ele, né? Sempre gostei de passear com o cachorro, cara. Passeava com o meu, meu poodlezinho pequenininho lá, o Bobzinho. E quando a gente passava na frente do pet shop, onde ele tomava banho e era o veterinário dele, ele queria atravessar a rua, cara. É, então, tem alguns... Ele queria atravessar a rua. Eu tinha esse problema com a minha cachorra, eu tinha problema, assim, também. Era muito estressante pra ele estar naquele ambiente, estar naquele local, passar ali na frente, ele já lembrava, já... Hoje eu já entendo porque que isso acontece, já remete aos cheiros, já remete ao ambiente, né? Já remete a tudo que acontece. Então, o legal de você estar buscando conhecimento pra ter um diferencial dentro do seu estabelecimento é muito louco, velho. É muito louco. Porque a galera não tá... Ah, o mercado é bom, o mercado pet é bom, vou fazer um pet shop, vou fazer um daycare e enfio os cachorros tudo lá, tá pensando na grana. E a nossa parada não dá pra pensar só em dinheiro, né? Fala, óbvio, a gente pensa em dinheiro, a gente é humano, né? Se a gente não tem dinheiro, a gente não come, é óbvio. Mas o nosso negócio tá ligado a pessoas e além das pessoas, aos cães. Então, a gente tem que pensar muito no... Como que a gente vai melhorar o que a gente faz pra que aquele cachorro goste mais daquilo, né? Isso que você tá fazendo é muito louco, velho. É muito louco, eu fico muito feliz porque eu vejo que, cara, não sou só eu que penso assim, né? Tem mais gente que pensa assim junto comigo. Desde o começo, a gente tem a ideia de fazer um serviço, assim, mais personalizado. Tanto assim, que lá, acabou o banho do cachorro, ele vai embora. A gente não procura, assim, a não ser que o cliente não puder ir buscar na hora. Mas, gente, tanto que minha gaiola lá só cabe em três cachorros. Quanto menos, melhor. A minha ideia não é deixar o cachorro preso na gaiola. Sim. Às vezes, a gente chega assim com o cliente, busco o cachorro, eu dou banho e levo. Aí o cliente fala, caramba, mas já, eu falo, no outro pet shop ele ia, ficava o dia inteiro. Demorava, ficava a manhã inteira, chegava estressado. É isso, cara. Você tem que ser preso. Aí, foi justamente por isso, que eu tenho uma labradora, inclusive elas estão até ali na porta, ali, ó. As duas. Ah, boa. E quando a gente levava no pet shop, ela voltava, meu. Puta. Ela não queria ir, vem aí, vou fazer um serviço diferenciado nesse sentido, né? Boa. Cara, uma das coisas que eu vejo aqui e que eu já dei alguns toques pra alguém que já tinha pet shop, nessa mesma pegada que a sua. e queria acrescentar coisas diferentes, era essa brincadeira do, ó, além do seu pet, além de ter o banho, né, que o foco do pet geralmente maior é o banho, né? O banho e a tosa é o foco maior. Então, ao invés da gente ficar sempre acrescentando, né, coisas ao banho, por que a gente não acrescenta coisas ao redor? O banho e a tosa é o banho e a tosa é o banho.